Bem na cidade de Marabarro, eu havia elaborado uma denúncia por crimes comunistas que estão tentando destruir o povo na Serra Velada. Então ontem eu estive no Ministério Público Federal, fui ao IBAMA, fui ao Ministério Público Federal e posteriormente fui ao Comando Militar do Exército na 23ª Brigada com o General Pacelli. Então eu tomei a seguinte informação nas minhas adanças de ontem em Marabarro. Os chineses, pasme Brasil, preste atenção, acredite se quiser, o nosso Brasil já está praticamente dominado por chineses comunistas. Eles trouxeram um maquinário, coisa de primeira grandeza. Eles estão construindo uma estrada ferroviária que sai de Lucas do Rio Verde no Mato Grosso e que estará, já chegou às bases iniciais, já chegaram em Marabar e ali toda a safra produzida no Cerrado, no Centro-Oeste, na Amazônia Brasileira, será totalmente direcionada para os chineses. Ficará para nós a sobra. A sobra que eu quero dizer é o seguinte, existe um sistema de seleção de grãos, os melhores vão para os chineses e a ração fica para o povo brasileiro. Eles estão usando a mesma ferrovia que leva o nosso minério de Serra Leste, que leva o nosso minério de Serra dos Carajás, que leva o nosso minério da mina que fica em Canaã dos Carajás, riquíssima. Estão levando todo o minério brasileiro e o mais grave, eu tenho mais uma denúncia para vocês, para que vocês saibam a gravidade a qual o Brasil se encontra. Os chineses estão usando agentes laranjas, vagabundos, brasileiros miseráveis, desgraçados. Esses sim são verdadeiros dignos de fuzilamento, eu estou no meio dessa gente. É por isso que às vezes eu não abro minha porta à noite, porque eu denuncio justamente essa coja de bandidos. Presidentes de cooperativas de mineração, onde existe minas de ouro e outros bens minerais nobres na região, estão se aliando ao grupo empresarial chamado Tigres, baseado na cidade de Xangai, na China. Anotem isso, eu não sei o que será o amanhã. E assim, eles estão usando nomes de bandidos, mascarados, transvestidos de brasileiro, para se apoderarem do rincão brasileiro, para que nós nunca tenhamos nada. Você está entendendo a gravidade dos frutos, Brasil? Isso tudo é coisa recorrente que eu estou vivenciando. Estou passando para vocês aquilo que eu estou vivenciando. Eu não vivo aqui na Amazônia, como alguns podem pensar que eu levo a vida de Nababo com a vida tranquila. Eu levo a víticos. Então eu quero dizer a cada cidadão brasileiro, nós somos responsáveis por este país. Não vamos eleger nenhuma sigla, nenhum elemento, porque isso aí é um problema nosso. Muitas vezes, os brasileiros se acomodaram tanto que passaram a acreditar em pessoas. Não está escrito na testa das pessoas quem é digno de confiança.